É, e é Parrequem Guerreia Mesa Orum, é do Hotel Luiz de Inhansã, com você neste trabalho, que é um trabalho de workshop, nós estamos realmente começando e apresentando, quem sabe, para todos vocês, dando a vocês a oportunidade de ter mais orientação dentro do nosso trabalho espiritual, dentro dos nossos caminhos. Música 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 em questão até a orixá, que vai ser oferecida a cabeça, então isso é um iabacé, agora as pessoas confundem muito iabacé com cozinheiras de barracão, tem umas que querem fazer comida seca, mas não deixa ninguém fazer a comida, não deixa ninguém assar a carne, não deixa ninguém chegar na cozinha, quer dizer, esse tipo de comportamento é exagerado, não há necessidade de existir, nós podemos perfeitamente termos duas cozinhas dentro de um barracão, que aliás, para ser sincero, cá para nós é comum ter duas cozinhas, uma cozinha exclusiva para as coisas do orixá, onde ficará guardado as panelas que serão cozidas, as comidas do orixá, as louças que serão servidas para o orixá, os barros, os nageres, enfim, tudo com as colheres de pau, tudo separado, é a cozinha do santo, não já diz cozinha de santo, quer dizer, ali só vão entrar produtos, só entrarão produtos e alimentos para o orixá, quer dizer, não vai entrar ali uma carne para assar, um bife para cebola do pai de santo que ele está com pressa, não vai de manhã o organ fritar quatro ovos e botar no prato para comer um pão de manhã, não, isso não vai acontecer, isso não pode, não vai acontecer, bom, então para apresentar, né, para apresentar esses grãos, neste humilde orque shopping que eu estou oferecendo, né, eu tenho aqui para vocês todo o material que será utilizado, por favor filme, corta para 18, tudo, individualmente, vamos lá, passando individualmente, em primeiro lugar, nós temos aqui os feijões, que são todos os grãos de cozimento, lembre-se bem que esse grão aqui é o feijão fradinho, né, é o feijão fradinho que será cozido e preparado para fazer as comidas oficiais de Oxum, de Lomuedé e também dele será tirado um pouco também para fazer a comida de Oba ou Oba como queiram, muito bem, a seguir nós temos ainda nos caminhos dos feijões o feijão branco, que depois de cozido, temperado com coco, ele vai ser servido para Iemanjá e Oxalá, ambos aceitam esse cardápio, porém, nessa função de Morim, ele é servido para Iemanjá, muito bem, este aqui é o feijão mulatinho, tá, ou carioquinha, são feijões diferentes, carioquinha, carioquinha, mulatinha, mulatinho, mas este aqui também passa perfeitamente bem, basta não ser feijão preto e nem tampouco feijão branco, ou seja, que são feijões vinculados, né, a comida de Obum, este feijão aqui, ele é, ele é misturado com este lombo de porco cozido, né, e ao ser misturado, é servido também, temperado com camarão, a Obum, é um prato de Obum, muito bem, nos caminhos do feijão, temos ainda o feijão preto, tá, esse é o feijão preto, que dele é feito o latipá, que é a comida oferecida ao Baluaê, que acompanhado também de uma vasilha de deburu, ou pipoca, como queira, né, vai para o Baluaê e o Molu, quer dizer, ambos são servidos na mesma proporção, esse feijão ao ser servido, pode ser colocado nele, fatias de coco decorando, ou até mesmo um pouco de deburu, dependendo da cabeça, mas o deburu não é muito aconselhável não, fica meio brega, a gente botar deburu e esse monte feijão, deburu lá, feijão cá, mas fatiazinhas de coco decora mais, tá bom? Muito bem, ainda nos grãos, nós temos o grão de bico, né, temos o grão de bico, que é oferecido a B100, né, pode ser servido para B100, automaticamente frequente, que ambos comem da mesma comida, quer dizer, ambos, o que serve para um, serve para o outro, porque não se desassociam. Muito bem, na qualidade de cozimento, ah sim, o milho, não posso faltar, falta para 18, o milho aqui, nós temos, tá, esse é o milho que é feito o achoxô e nele também é feito o achoxô-lokum, me, 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 me havia dado esse nome, achoxô-lokum, né, mas a mistura de achoxô com molokum, que é servido para o loucum-edé, né, a mistura da comida do pai com a comida da mãe, então, achoxô com molokum, achoxô-lokum, né, que é servido para o loucum-edé. Muito bem, temos aqui agora o peixe, né, que também é consagrado ao bori, essa é a curvina, né, popular, muito popular a curvina, que é oferecida para Iemanjá no Ibaori, né, é o peixe que nós damos para o Ibaori num determinado bori chamado boriejá, tá, ou seja, o boriejá, o bori de peixe, né, então, não é obrigatório usar a curvina para o Ibaori, se for um bori tradicional, que é esse que nós estaremos montando aqui no decorrer, né, do nosso orque. Então, como eu estava, né, dizendo, este é o peixe que é vinculado ao bori, né, esse peixe é um peixe puro, ele ou a cioba, né, esse é o parvo e temos a cioba, que é vinculado. Iemanjá não abre mão desse peixe, um ou outro, tá, a curvina, ela só é utilizada no bori para cortar no Ibaori, tá, que é isso, nós pegarmos uma cioba, assarmos, colocarmos sobre o arroz ou o iame pilado e consagrarmos a cabeça com o peixe integrante do bori à rejeição, haverá com certeza uma má digestão, tá, do ori em relação a esse peixe, ele é cortado para o o bori. Muito bem, passamos aqui, né, agora para o lado de cá, isso, eu me apertando aqui, né, aqui nós temos o quiabo, né, como é comum de se ver, quer dizer, vejam bem que não são quiabos de ponta quebrada, o quiabo que nós compramos, que nós adquirimos, ele não deve ser, chegarmos lá no hortifrute e quebrar um pulo para ver se está macio, tá, isso não pode, esse quiabo aqui, danificado, quando ele chega até a mesa de cozimento, a mesa de preparo, ele já sofreu, ele já foi ferido, então ele já pode não agradar a xangô, então o ideal é que ele venha 100% perfeito, para que esta pontinha seja cortada junto com a coroa na hora de cortar no miudinho, quer dizer, esse processo de corta em cima, corta embaixo, tá, é um processo que é antigo e que é muito comum, portanto, quebrar o quiabo, tá, na hora de comprar, para fazer a comida de xangô, já não é aconselhável. Muito bem, vejam bem, são todos quiabos de boa qualidade, tá, todos quiabos que são muito bem, temos que antes fazer isso aqui, mas se tiver um duro, na hora que for quebrar, a gente sabe, aí separa, por isso que na hora de comprar o quiabo, é aconselhável comprar quiabo de boa qualidade, que às vezes a gente, com pouco dinheiro, com condição difícil, aí vai lá e compra um quiabo de qualquer jeito, em qualquer banca, de qualquer feira, aí leva um monte de quiabo duro para casa, aí em vez de fazer uma gamela de amalá, vai ter que fazer um prato de amalá para o xangô, né, então o ideal é que procure separar um dinheiro bom, porque o quiabo nunca é barato, nunca tá, nunca tá tão barato para comprar, para ele separar. Outro conselho bom, está no meu orque, ó, vejam bem que isso aqui é um saquinho separado, então nesse saquinho aqui, ó, já vem comprado separado os doze quiabos, por quê? Esses doze quiabos, quando eles vêm separados e entregue na mão de quem vai cortar, ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, doze quiabos tem aqui, esses quiabos já vieram separados, por quê? Para evitar acidentes, para evitar que seja tudo cortado, que aí chega na hora, cadê os doze quiabos de botar no amalá? Ah, mãe, cortei tudo, aí a mãe, por sua vez, tão descarada quanto a filha, já vai e bota o amalá sem quiabo, você diz, sendo os doze quiabos no pé de xangô, ou seja, a referência, a referência do amalá, que são os doze quiabos representando os doze ministros, os doze alafins joió, acabam se perdendo, quer dizer, passa simplesmente a ser servido um ensopadinho de quiabo com carne, quer dizer, isso é o que xangô vai entender, agora, será que a natureza orixá, a natureza estômago espiritual, vai digerir bem isso aí? A natureza está esperando, a natureza justiça, principalmente, está esperando um amalá, aonde doze quiabos estão expostos com a parte coroa para cima, tá? Existe, há controvérsias, ponta para cima e coroa para cima, porém, estamos tratando de reis, de alafins, de ministros, portanto, o que consagra essas cabeças são a coroa, então, representam os doze ministros, seis da direita e seis da esquerda, dessa maneira, nós estaremos, com certeza, entregando, endereçando este amalá pelo endereço certo, ou seja, o endereço que Bara vai encontrar para levar até xangô vai estar nesses doze quiabos, não está na gamela, porque o amalá pode ser servido também, um algidar de barro, um algidar vidrado, pode ser até numa bacia de ágate, o orixá conhece ágate, bacia de ágate, conhece barro, né, que é a louça, que é o barro comum, ou barro vidrado, ou o najé, e a louça também pode ser, pode servir a comida para o orixá na bacia de louça, entendeu? Mas não é aconselhável, só mesmo quando se tem vasilho suficiente. Muito bem, passando então pelo quiabos, nós temos aqui, neste balaio, né, neste balaio nós temos aqui, essa é a mostarda, essa é a mostarda, dentre as folhas utilizadas para fazer a comida de anamburupu ou nanã, como queira. A mostarda, ela pode ser substituída pela bertalha, pode ser substituída pela taioba, tá, e que todas estarão utilizadas, sendo utilizadas da maneira correta com a nanã. No nosso caso aqui, eu partindo da primeira folha, que é a mostarda. Muito bem, temos ainda neste balaio, tá, banana da terra, essa banana da terra, ela é frita em fatias, tá, ela é frita em fatias, não em rodelas, em fatias, e arrumadas em vasilha, oferecida para bensém freqüem, tá, hífen, né, bensém hífen freqüem, né, muito bem, faz parte do conjunto de comidas. Temos aqui ainda as batatas doces, isso, filma aqui dentro do balaio, por favor, meu filho, isso, corta pra 18 aqui pra mim, tá, então temos aqui a batata doce, né, pra não ter que estar mostrando, temos ainda dois inhames, tá, aqui um, um inhame desse, vai ser descascado, cozido e pilado, para oferecer, para o chá de hã. O outro inhame vai ser cozido, descascado e arrumado inteiro, ou aberto em duas partes, em cima do ebô, para o gunjá, que é a comida litúrgica de roncó que nós temos. Nós não botamos aquele inhame cheio de setas, com as 42 setas, dentro do roncó. Não é comida de axé interno, é comida de orixá externo. Nós colocamos no pé de ogum, o ogum do portão, o ogum que toma conta da casa, o ogum do pé de tempo, enfim, o ogum externo, menos o ogum a nível cabeça do filho. A nível cabeça do filho, o ogum vai aceitar. O inhame cozido, em cima do ebô, a nível ogunjá falando, que é justamente o inhame que vai ser consagrado a cabeça, por o ogum já, ser um ogum comum a todos. Quer dizer, qualquer mensagem que for mandada para o ogum, a nível pedido de caminhos, vai ser através do inhame ou do feijão, como eu falei para vocês, do feijão misturado com o lombo de porco. Ambas as comidas são do ogum, porém, é sempre aconselhável botar a tradicional, que todos comem, todos gostam, é uma comida muito bem aceita pela comunidade, do axé, né, e além dessa feita no ebô, que é para consagração. Ok, este tradicional coco, todos conhecem, para ser fatiado, parte fatiado para decorar o achô-xô e o achô-xô-lopum, e parte será ralado para botar no feijão branco para ir a manjar. Não é aconselhável, é coco ralado de pacotinho, lembre-se que, tá? Muito bem. Aqui, ainda temos os ovos, vocês vejam bem, que não precisa ser ovos amarelos, ah, não tem que ser, tem que ser ovos. Ovo depois que sai a casca, é tudo igual. Então tem que ser ovo de galinha branco, estão aqui, né? Muito bem. Agora, temos aqui a massa pronta, né? Essa é a massa do acarajé, já confeccionada, com menos feijão fradil, que foi colocado de molho, eu estou vendo aí vocês também, né? Então, vocês estão pegando aí, não estão, entendi? Muito bem. A massa, se você ver, aquela é cremosa, é a massa que a gente pode pegar, virar e colocar, que ela não cai da vasilha, tá? A massa. E olha que essa massa já foi batida, descansada, mas é sempre bom fazermos aqui, darmos esse ponto nela, tá? É sempre aconselhável que esteja também, né? Na nova vasilha de vidro, de barro, barro vidrado, nada de barro comum, o barro vidrado é muito bom, porque ele retém um pouco do líquido, mas não retém todo o líquido, porque ele vai, com o passar do tempo, ele vai filtrando, vai fazendo a massa ficar, né? Bem cremosa, como está aqui, ó, como vocês podem ver, ó, pode virar, acho que madeira, assim, para cair demor, dá tempo para não queimar o carão da gente, tá? Então vejam bem, essa é a massa do acarajé, que após frito em colheradas, será servido a nossa grande deusa dos ventos. Muito bem, temos ainda aqui, o tempero, veja bem, esse é o tempero, que eu chamo de tempero universal, tá? É o tempero universal, é camarão, né? Com cebola e azeite doce, tá? Azeite doce, e pofumfum, né? Esse azeite doce, ele é usado nesse tempero, que nós chamamos de tempero universal, ou seja, ele é comum a todos os orixás, de Exu ao Oxalá, pode se temperar com ele, e acrescentar o azeite de Dendê, que é o apupá, né? Para os orixás que pegam e Dendê. Então, na hora que eu for temperar a comida de Ogum, a educação vai virar para a cama de costa, mas foi mal, né? Na hora que eu for temperar a comida do Ogum, tá? Que é o lombo de porco, misturado com o feijão carioquinha, eu vou acrescentar nesse tempero, na panela, Dendê, duas ou três colheres, não muita, porque o organismo carioca, principalmente, né? Organismo carioca, organismo mineiro, organismo paulista, não é muito, não adere muito, não aceita muito azeite de Dendê. Tem muita gente que tem diarreia, tem dores de barriga, enfim. Aí você vai servir uma comida dessa para um filho de santo fino seu, ou não tá acostumado, foi criado a Chambinho, né? Quer dizer, aí ele manda um acarajé com Dendê pra dentro, daqui a pouco tá passando mal na sua casa, né? Então, o ideal é não botar muito. Bahia não, Bahia é terra de dois, cidade de dois irmãos, estão lá, Dendê e pimenta é o prato do dia lá, todos estão acostumados. Os bebês ao nascer, já botam um pouquinho Dendê no mingau e um pouquinho de pimenta, que eu tô acostumando. Os bebês da Bahia, então não é o caso de Minas, não é o caso de São Paulo, não é o caso do Rio de Janeiro, principalmente, tá bom? Então, este é o tempero, veja bem a textura, né? Essa é a textura, mais ou menos uma colher cheia para cada tempero, para cada elemento desse, né? Para que haja um gosto razoável, né? Aí é sempre bom apurar o sal, né? Para não ficar nem muito salgado e nem muito insosso, porque se botar, se porventura tiver insosso, adiciona um pouquinho de sal, salvo quando for um borí vinculado para Oxalá, tá? A cabeça do Oxalá tem diferenciação, tá? Na qualidade de borí. Então, nós vamos trabalhar toda ela com azeite doce, né? Com azeite doce e o tempero também sem sal nenhum. Por isso é que é aconselhável comprarmos o camarão seco, né? O camarão seco ou o camarão verde, né? Digamos assim, comprarmos o camarão verde e secá-lo em forno e adicionar o sal na hora de fazer o tempero. Porque se compra o camarão comercial, que já vem com 40% de sal no meio dele, imagina como é que vai ficar, né? A cabeça de um filho do Oxalá. Então, o ideal é ter essas precauções. Muito bem, dessa maneira aí, então, eu apresento para vocês ainda, passamos aqui por um balaio, que alguém deve ter visto aí em casa, porque o balaio é aquele. Essas aqui, tá? São as alfaces, olha. São alfaces, tá? Alfaces crespas, né? Chamadas de alfaces crespas ou alface paulista. Essa alface, ela pode ser utilizada, tá? Pode ser utilizada para decorar a borda, a vasilha de comida, tá? Que fica aquele trabalho bonito, rendado na beirada da comida. Então, enriquece, embeleza o ambiente, enfim, e não tem contraindicação, tá? Se, porventura, você não tem o hábito de usar em sua casa, não precisa, tá? O orixá não vai sentir falta dessa folha. Mas, se você colocar, os olhos de quem está participando, ficarão muito mais felizes, ok? Então, dessa maneira, para finalizar, eu tenho aqui agora, essa é a quartinha com água, que lá no chão, eu esqueci de falar. Então, ao ser confeccionado e cortado os quiabos, é muito importante que essa quartinha com água, ela seja colocada do lado, com esta vela acesa. Por que essa quartinha com a vela acesa? Para poder criar o equilíbrio entre o fogo e a água. Porque Xangô, ele é o rei da justiça, mas o seu elemento é o elemento fogo. Então, quando nós colocamos, tá? A água, a quartinha com água do lado e a vela acesa, nós rendemos uma homenagem aos dois elementos. Ao elemento água, que está aqui na quartinha, e ao elemento fogo, que estará na moíla ou na vela, como queira. Então, dessa maneira, nós consagramos, então, né? Essa é a farinha de acaçá, que dela é feito todos os acaçás, né? Que são colocados na cabeça, e também consagrados a oxalá no final. Muito bem. Então, dessa maneira, partimos aqui agora apenas para este. Este é o padê, que será oferecido, que alguém deve ter visto esse padê na mesa. Tem padê na mesa de barra, de mori? Não, não tem. Esse padê, ele é oferecido a bara ajeumbó, tá? Ou seja, o bara de tudo que a boca come. Ele é o senhor do mori, ele é o que toma conta da cozinha, ele é o guardião da cozinha. Ele é que vigia a cozinha espiritual, a cozinha litúrgica, para que durante a confecção, durante o cozimento, durante o preparo dos axés, não haja nenhuma invasão de obsessores, né? Que são chamados quiumbas, egumos, né? Não haja uma invasão das L.I.S., que são as ianinhas sorongá, né? Então, nós temos o lado positivo e o negativo delas. E para que não haja também, até mesmo, uma invasão de espíritos da própria cabeça da pessoa em questão. Que a partir do momento que a casa entra em função de mori, ou de obrigação, para uma determinada cabeça, com esta cabeça, recolhe-se também toda a sua egrégora, todo o seu caminho espiritual, desde orixá, até alguns ancestrais que acompanham, que vêm visitar também nesse momento. Porque quando se está entrando em função de mori, estamos abrindo a cabeça. Então, automaticamente, se vamos deixando também com os caminhos ancestrais. E quando se mexe com os caminhos ancestrais, temos perfeitamente a obrigação de entender que eles poderão estar presentes. Por que não? Existem muitos espíritos de vovozinhas aí maravilhosos, né? Espíritos de bisavôzinhos maravilhosos. Espírito de uma mãe. Tem mãe que, ao fazer a partida, ela fica com o filho. Enquanto o filho está na terra, tem missão de guardar, de proteger. Então, por que que, neste momento, que vamos abrir, né? Esse grande, esse grande Ibadu, né? Que é a grande cabaça do segredo, que é a nossa cabeça, nós vamos achar ou pensar que eles não estarão presentes. Então, para isso, este padê oferecido à Barajongó é para que ele fique de guarda enquanto está sendo confeccionado e oferecendo as comidas. Sobre este padê, será aberto na hora que for oferecer lá, Exuomojubá, né? Um hobi roxo será aberto aqui em cima e, ao lado, a quartinha com água e a vela. Tá bom? Então, como eu apresentei a vocês, né? Aqui nesta mesma mesa, todo o material escolhido, catado, direitinho, eu estou apresentando a vocês agora a confecção, tá? Ou o cozimento e o preparo dessas mesmas comidas. levando em consideração que existem alguns detalhes, o moinã, detalhes pessoais, detalhes da minha casa, por exemplo, como esta folha aqui, que isso aqui é alface crespa. Por que ela é colocada aqui? Para decorar, para dar uma visão bonita, para ficar, para uma apresentação melhor. Porque a comida, assim como nós aprendemos a comer com os olhos, primeiro nós comemos com os olhos, tá? O orixá também. O orixá é a essência. E a essência, ela é extraída da beleza. Então, se não tiver uma boa apresentação, se não tiver uma maneira adequada de você apresentar essa comida, de repente pode cortar a conexão de aceitação. Então, como vocês podem ver, na junção, né? Na junção do lombo de porco, que vocês viram na água, com o feijão carioquinha, tivemos aqui esse cardápio, que é o feijão do ogum, né? O tradicional feijão do ogum, que é confeccionado com o feijão claro, carioquinha ou mulatinho, à base de lombo de porco. Podendo acrescentar, se quiser, nele, ainda rodelas de linguiça, todas as coisas que nós utilizamos para feijoada, podemos acrescentar aqui, tá? Mas, basicamente, para uma cabeça necessitada de um bori, esses são os elementos que sustentam essa comida. Muito bem. E o tradicional, né? O achonchô, que não se pode faltar numa mesa de bori, que é o mesmo milho vermelho, com fatias de coco para vocês apresentando aqui. Agora nós temos o latipá, que é o feijão preto, também temperado, e que é ofertado a nosso pai, Obalo Aê, juntamente com o deburu, que é ofertado ao nosso pai, Omolu. Quando nós consagramos esse feijão preto, apenas, nós estamos impedindo uma conexão muito importante da área da saúde dos seres humanos, que é a conexão óssear. Então, o deburu, ele vem justamente para poder representar e fortificar o lado ósseo de todos os seres humanos, representando todas as juntas, as dores das pernas, todas as dores que vêm através dos ossos, são extraídas através da conexão vitamínica deste deburu. Muito bem. Nós temos aqui o que eu poderia chamar de um Bessém Frequém, que é um casadinho para Bessém, que é justamente a banana da terra frita, isso fatiada, frita com a batata doce também fatiada e frita, representando uma junção de alimentação pertencente a Bessém Frequém. Por que Bessém Frequém? Assim como Obalo Aê e Omolu não se separam, Bessém Frequém não se separam. E temos outros orixás também que não se separam, como Lugun Edé, que não se separam de Oxum. Então, aqui nós temos mais um cardápio que é vinculado ao nosso grande pai e o orixá da longitividade, nosso grande Vodum. Temos a seguir ainda o grão de bico, que é uma saladinha de grão de bico básica, sem bacalhau, só com tempero básico, que é o tempero universal. Tá bom? Que é oferecido também ao nosso pai Bessém e ao nosso Vodum Frequém. Eu poderia falar nossa mãe Frequém, mas não existe mãe Frequém. Existe Vodum Bessém e Vodum Frequém. Então, ambos, existe parte parte Oboró e parte Yabá de Soriçá. Então, não podemos dizer Minha Mãe Frequém ou dizer Meu Pai Bessém. Dizemos apenas Vodum Bessém ou Vodum Frequém. Se Oxumaré, Oxumaré parte macho, Oxumaré parte fêmea. Seria mais elegante falar, porque Minha Mãe Frequém. Muito bem, esse aqui é o nosso grande Amalá, que já é o Ketutti, já é a iguaria principal das nossas grandes festas, rodamos grandes Amalás para Xangô, que esse aqui é um Amalá vinculado a Irá, especificamente, comum a todas as cabeças, que é apenas com quiabo e a carne de peito, com tempero e camarão seco. E o Acarajé, também famoso nas culinárias, uma das bases oficiais do comércio, foi o primeiro comércio, o primeiro elemento a ser comercializado na nossa religião pelas grandes baianas do Acarajé, que até hoje funcionam ainda como uma iguaria preferida dos turistas, tanto em Salvador quanto no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos grandes representantes do Acarajé. Analis, por exemplo, Analis é aquela que fornece o Acarajé basicamente para o Rio de Janeiro todo, com várias barracas de Acarajé, conseguiu um direito muito grande junto com os órgãos direcionados para poder vender seu Acarajé. Então, é um elemento que não pode faltar. A mesa de Bori, que além de representar a liberdade, representa também o lado financeiro da vida de cada um de nós. E, portanto, o nosso aqué, a evolução financeira, ele está depositado aqui nessa oferida. Assim que nós temos aqui o homolocum, que é composto basicamente do feijão fradinho, e os ovos. Lembrando que os cinco ovos representam as quatro partes da nossa cabeça e o ovo central representando o nosso caminho central, o nosso Odul, o nosso Paim. Vejam bem vocês que nós temos aqui no meio do ovo duas fendas feitas com a faca para a direita e para a esquerda, de um lado para o outro, formando então essa estrela no meio do ovo. essa ruptura, esse corte é feito para homenagear a Oxum, representando a genitália feminina e representando também a gestação e também para homenagear as Iais, as Iani Oxorongá, que são senhoras protegidas e que vivem no reino de Oxum. Nós temos agora nossa comida de Logun Edé, que é o nos chamam de meio a meio, eu chamo de Axoxolocum, que é uma mistura do Axoxô com o Molocum, que é consagrado a Logun Edé. Nessa comida aqui é conectado o encanto para a pessoa em questão, porque quem é o ser humano sem encanto? Então, o Ejá, que é o peixe, cioba, aqui sobre uma base com leito de arroz, ele pode ser colocado no leito de arroz como pode ser colocado no leito de ame empilado também, representando nossa mãe Iemanjá. Temos ainda o feijão branco, o feijão com coco, que é também simbolizando a nossa mãe Iemanjá. Há quem o ofereça para Oxalá, não está errado, mas é uma comida pertencente a Iemanjá. Temos a seguir alguns doces aqui, simbolizando a parte também do Bori, chegando aqui, está faltando aqui o bolo, o bolo, que eu não botei o bolo na mesa, mas chegando aqui agora até a comida de Nanã, que é justamente o Latipá de Nanã, que é o mesmo feijão preto oferecido para o baloaê, porém, com mostarda rasgada, refogada, colocada sobre ele. Veja bem aqui embaixo dele, vejam a base que é de feijão. Em cima, apenas, essa mostarda que é muito saborosa e que dá um sabor especial a esse cardápio vinculado à nossa grande mãe ancestral, que é Nanã. temos aqui o iã empilado em forma de oito bolas, simbolizando os caminhos de Jonilê, simbolizando os caminhos de Oxaguiã, também temperados com azeite doce, acompanhado dos nossos akaçais, simbólicos, representando a hóstia do orixá, a consagração e a cobertura de tudo que é feito. Fechando com o nosso ebô, a nossa canjica, que é a consagração do nosso do ori. Então, basicamente, nessa formação de ori, nós temos todos os caminhos aqui. Com essa comida, eu tenho os caminhos abertos, em nome de Ogum. Com essa, eu tenho a fartura, em nome de Oxóssi. Com essa, eu tenho a saúde sistemática, a saúde do físico, dos músculos, a saúde das células, das moléculas do corpo. E com essa aqui, eu tenho a saúde óssea. Com essa aqui, eu tenho vida longa, aqui, eu estou pedindo vida longa, que eu tenha uma vida longa, mas uma vida longa com saúde. Uma vida longa para ser bem vivida e não para ser carregada. Que a vida foi nos dada para nós sermos felizes e não para carregar como se fosse um fado nas costas. E é isso que nós podemos pedir a nosso pai, Bessé, ao nosso Godum Frequen. Acompanhado ainda de mais uma iguaria que é o Andibico que juntamente com esse fortalecimento nos traz muitas coisas boas. O Amalá, quem não precisa de justiça, quem é que vive sem justiça? Então está aqui nessa conexão maravilhosa e também muito saborosa. Aqui nós temos a liberdade, que é muito bom. O que é uma vida numa cadeia? O que é uma vida dentro de uma prisão? E a prisão do dia a dia que muitas vezes passamos dentro de nossas casas? E a prisão dentro de nossos caminhos de Odú, que temos que carregar sofrimentos amargos nas costas sem podermos sermos livres? E o nosso direito de ir e vir, de passear, de andar, de cantar, de sorrir, está tudo aqui. E a nossa finança, nossos caminhos financeiros, todos eles, aqui no Acarajé. Acompanhado de muito amor que é através do Omolocum e muito encanto. O que é uma vida sem encanto? É Logoedé que fornece esse encanto para nós. A seguir uma cabeça saudável, uma cabeça firme, uma cabeça com direção, uma cabeça com direito de ação, atitude e principalmente de resultados positivos nessa ação e nessa atitude. Temos os doces que encantam a infância de cada um de nós, lembrando a nossa infância, levantando a doçura de nossas vidas, a seguir uma morte maravilhosa no final desse ciclo. Nós possamos morrer bem, possamos morrer felizes, possamos morrer sem dor, possamos morrer como um passarinho, como muitos antigos dizem, né? Ih, fulano, Ih, menina, morreu como um passarinho. Essa é a morte que todos nós precisamos, morrer como um passarinho, tá? Apesar que eu nunca vi um passarinho morrer, mas de qualquer maneira, né? E temos então Oxaguiã, que é o nascimento do sol, o direito de acordar bem cedo, o poder de acordar cedo para ir para a academia fazer exercício, o poder de abrir as portas e ver o sol nascendo, que é muito difícil acordar cedo, principalmente para nós que somos do candomblé. É muito difícil acordar cedo, né? O sono parece nosso que chega de manhã. Então aqui Oxaguiã, Nubori, traga para nós o despertar do dia, os primeiros raios de sol para que nós possamos usufruirmos e termos coisas boas, fechando com o Akassá, que é a grande hoxa do Orixá. Tudo que se faz para o Orixá se consagra com o Akassá. Nada para o Orixá sem o Akassá ele é recebido. Porque isso aqui é a conexão, é o código de barra que nós podemos colocar em todas as comidas para os Orixás. e fechando com o Ebo da paz. Que a paz esteja conosco. Ela está no meio de nós. Quando nós espalhamos, jogamos no teto, jogamos sobre nós, jogamos sobre os ambientes litúrgicos e estamos pedindo a paz. Portanto, Oxalá vem no final fechando todos os nossos pedidos consagrando com a paz. Ok? Essa é a nossa mesa básica de Iboori. E aí E aí E aí E aí